Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não por mim. O que Jesus estava querendo dizer? Primeiro nós podemos ver que ele está querendo dizer que na verdade há uma possibilidade do homem chegar a Deus. Se esse homem desejar chegar a Deus, há sim uma possibilidade. Tudo que ele precisa para chegar até Deus é de um caminho, conhecer um caminho que o leve a Deus. Ele precisa seguir um caminho e esse caminho vai conduzir a Deus. A segunda coisa que ele vai precisar é estar sempre com a verdade. Por quê? Porque durante o caminho que ele vai percorrer, há vários caminhos. Mas quem vai garantir que aquele caminho que está sendo seguido vai levar até o seu destino? Por isso tem que ser o caminho da verdade. Porque durante o caminho ele pode entrar em outros caminhos. E se ele, ainda que seja a caminho daquele destino, se no meio da trajetória, ele pega um outro caminho diferente, já não é o caminho da verdade, então ele não vai chegar no destino. Então além de estar a caminho, ele tem que permanecer na verdade. E outra coisa, para você chegar até o final, você precisa estar vivo. Por quê? Porque no meio do caminho pode acontecer o imprevisto. E se você morre, no meio do caminho, você não chega no seu destino. Um exemplo. Vamos supor que você esteja em um determinado lugar e você marca um destino. O destino é o litoral. Não precisa ir no litoral. Ou na praia. Então você vai primeiro ter um caminho a ser traçado. Primeiro item, o caminho. O segundo item, você tem que ter o caminho certo que vai te levar para lá. O caminho que vai te levar para o litoral, não é o mesmo caminho que vai te levar para o interior de São Paulo, ou para o interior de outro lugar. Ou seja, o caminho tem que ser um único caminho que vai chegar até o seu destino. E outra coisa, você precisa estar vivo durante a viagem. Ou seja, durante a viagem pode acontecer um acidente, pode acontecer algo que você perca a sua vida. E você perdendo a vida no meio do caminho, você não vai atingir o objetivo final, que seria, no caso, o litoral, a praia. Então você precisa do caminho e que esse caminho seja um caminho de verdade, não que seja qualquer caminho que vai te levar para qualquer lugar. Não, é um caminho específico. E outra coisa, você precisa se manter vivo durante todo o caminho até chegar ao final. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou as três coisas principais que você precisa para chegar ao Pai, para chegar ao seu destino final. Então você precisa de um caminho, eu sou o caminho, Jesus dizendo. Você precisa de um caminho de verdade, não que não seja qualquer caminho, qualquer atalho ou qualquer desvio. Não, tem que ser um caminho que vai te conduzir, um caminho de verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E por fim, você vai precisar se manter vivo até chegar ao final do caminho, para que assim você alcance o objetivo. Imagine se acontece um incidente, um acidente, um imprevisto fatal durante o caminho, você não vai chegar no final. E Jesus, ele dá essa garantia. Eu sou o que você precisa. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não for por esses três caminhos. Ou melhor, esses três, não sei o que que fala. Essas três coisas essenciais. O caminho, a verdade e a vida.